E tamo de volta com mais Total War Pharaoh, faraó. Vamos lá continuar com o nosso mano Irsu, o homem que não toma banho. E vamos continuar a história aqui. Eu preciso voltar pra cá, pra Tadmor, pra recrutar mais soldados. Será que eu consigo? Tem construção disponível em Damasco, mas por que eu faria? Acho que eu vou fazer mão de obra aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos passar o turno, sem problema. Na real tem dinheiro, não é? Cara, tem muito dinheiro. Vamos tentar conseguir pedra. Vamos lá. Pinha então de pedra com esse cara aqui. Vamos tentar conseguir o máximo de recursos que a gente pegar de todo mundo que tá em volta, né? Deixa eu ver... Tem como conseguir madeira? Não. Tem como conseguir bronze? Tem. Vamos tentar pegar com esse cara aqui. 400 de bronze. Deixa eu ver... Caramba, o cara aceita dinheirinho, mano. Vamos lá. Boa ideia, mano. Perfeito. Simboeiras. Só passa o turno. Ok, vença duas batalhas. Acho que é muito melhor vencer das batalhas do que fazer... Nossa, esse cara tá... Esse cara vai me atacar mesmo, cara. O cara vai vir atrás de mim, vai me atacar. Deixa eu recrutar uns arqueiros chá-zul aqui. Eu acho que eles são melhores do que o arqueiro que eu tinha, né? Vamos recrutar uns três arqueiros desse daqui. Não dá pra fazer nenhuma segurança nessa cidade aqui por enquanto. Mas acho que aqui embaixo dá pra fazer. Vamos fazer o seguinte. Eu pego o que eu quero. Ir, sub. Vem direto pra cá. Pra beiradinha do mapa. Eu tô com três aqui. Eu queria muito dar upgrade aqui. Preciso de quatro de mão de obra. Vamos deixar o turno passar pra poder liberar unidades novas, né? Não tem como recrutar nada enquanto a gente tá aqui. Não tem como nem entrar aqui por enquanto. Vamos mandar... Acho que eu vou só encher a vida por enquanto e mandar esse carinha embora aqui. Esse carinha ruim. Pronto, vai embora. Eu podia fazer um negócio aqui que seria interessante. Vamos recrutar esse cara aqui. A gente recruta as unidades que a gente quer. Deixa eu ver aqui. Dá pra recrutar quantas aqui? Dá pra recrutar... Cinco unidades aqui? Impressionante. Beleza. Vamos ver aqui. Eu tenho três espadachins e dois lanceiros. Deixa eu ver... Eu preciso de uns machadeiros, né? Vai embora vocês dois. Vamos lá. Recruto uns dois machadeiros aqui. E mais um... Provavelmente mais um espadachim, cara. Por conta da defesa com o corpo dele. Não, vou recrutar mais um machadeiro. O mais um machadeiro vai ser um machadeiro. Três machadeiros. Vai ser o suficiente pra cobrir esse exército aqui. Essa unidade mais fraquinha que eu não sei porque eu recrutei. Só porque ela tem armadura. Deixa eu ver aqui. O cara danificou meu entreposto aqui. Isso aqui é sacanagem, mano. Isso aqui é covardia. Eu confio por minha família. Eu vou deixar quebrado. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Vamos buildar aqui um posto de vigia. E vamos passar o turno. Não vai ter como se defender desses caras aqui... Sem construir nada, não. Vamos lá. Olha esse cara fazendo acordo comigo. Ele ainda não colonizou nada aqui. Cara, não posso te dar pedra, maluco. Nossa senhora. O cara tá com um full stack. Aí é sacanagem, né? Aí não é. Aí não é legal, né? Vamos vir aqui. Vamos pegar as unidades aqui. Pronto. Vim de carinhas aqui. Já posso debandar esse maluco. Deixa eu ver. Acho que dá pra vir aqui. Colonizar aqui, não dá? Vamos colonizar a região aqui com isso aqui. Eu acho que tá todo mundo curado, né? Vamos vir aqui. Ali em cima o cara tá fazendo aquele cerco ferrado, né? Não tem muito o que fazer. Talvez a gente vai perder aquela cidade ali, mas a gente recupera. Cidade é uma parada que a gente recupera fácil, né? Porque o cara não vai conseguir destruir ela no turno. Mesmo que ele lute... Tem uma guarnição fraca aqui. Eu posso simplesmente defender a cidade do cara o máximo que eu puder. Mesmo que ele tente lutar contra mim, ele vai se ferrar. E se ele tomar a cidade, ela vai revoltar. Então o cara tá ferrado de qualquer jeito, né? Ah, o cara que eu mandei embora tava precisando de item. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu tô no modo macho, eu não posso nem recrutar. Vamos passar, então. Ou a gente tenta pegar bronze, né? Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Vocês têm bastante bronze, hein, meu nobre? Vocês têm dois mil, tá? Quanto que é mil de bronze por... Quinhentos... Quatrocentos... Trezentos e cinquenta e seis... Cinquenta e cinco? Cinquenta... Trezentos e quarenta e... Trezentos e quarenta. Perfeito. Eu tô com tanto ouro que vale a pena pegar bronze. Vamos lá. E comida por ouro com esse cara aqui em cima? Acho que eu vou aceitar a oferta. Ih, o faraó morreu. O Egito tá, ó... De mal aqui, ó. Eu posso vir aqui com o meu exército do Iriçu e atacar esse maluco aqui. Vamos lá. Eu acho que a gente consegue lutar contra ele. Aconteceu uma rebelião aqui. Droga. Era tudo que a gente não queria. Vamos lá. Será que vale a pena lutar essa batalha ou auto-resolvê-la? Se eu auto-resolver, eu ganho mesmo assim. E eu perco pouquíssimas unidades. Eu acho que eu não vou lutar. Dá pra ganhar. Vamos lá. Beleza. O Iriçu perdeu bastante vida, mas a gente... Tá na vantagem ainda. Me dá comida. Quer dizer, eu replenish. Correu. Se ferrou esse cara aqui. Eu acho que eu posso devastar o exército dele agora. Me aproveitar disso, né? Eu pego o que eu quero. Vem pra cá com o Iriçu. E quebra o maluco na porrada aqui. Nossa senhora. A cabeça foi embora, hein? Reclenish. Vencei duas batalhas, né? Era uma parada que tinha que fazer. Ah, não tem como. Droga. Não tem como atacar o cara aqui. Vamos lá. Pega o upgrade aqui com o Iriçu. Tem uma parada aqui que é o coração de pedra. Eu acho que dá pra usar. O atacar com força total, eu não... Eu vou tirar o negócio do fôlego. Vou colocar o coração de pedra. Olha isso. Manutenção e menos satisfação. Não tem problema. É só a gente ir pra província dos outros. Agora é o seguinte. Eu preciso recrutar uns arqueiros melhores aqui. Vou recrutar três arqueiros Shazu aqui com o Iriçu. Com esse cara aqui. Vou passar pro exército do Iriçu, mano. Eu preciso defender esse lugar aqui, né? Vamos terminar de pegar esse bônus. Se eu não tivesse ido recrutar esses machadeiros com o meu personagem... Eu estaria muito provavelmente em desvantagem contra as unidades do inimigo. O inimigo tem unidades muito poderosas. E se eu não compensar com... Com machadeiros, eu não quebro a armadura dos caras. Eu estou em controle. Deixa eu ver. Construção disponível. Eu não vou fazer nada. Eu nem tenho... Eu sequer tenho como fazer alguma coisa. Ah, dá pra fazer isso aqui. Comida. Ah, deixa eu ver... Quem é que tem pedra pra mim. E... Esses caras aqui embaixo sempre tem pedra, né? Nossa, só isca. Porra, né, cara? Halab, eu tô lutando. Vamos ver com esse cara aqui. Pra eu não te destruir, cara. Me dá pedra. Pronto. Não é muito bom ficar fazendo acordo com alguns caras, né? Mas... Tudo bem. A gente fez, já fez, já era. Melhor a mina de ouro. Construção em EMA. Isso aqui... Isso aqui... Eu não sei o que fazer. Vamos só passar o turno, vai. Vamos lá. Ainda bem que eu não consertei. O cara pilhou. Olha isso, mano. Nossa, cara. Que crueldade. Vamos vir aqui. Com isso... Vamos matar o cara da revolta aqui. Pronto. Acabou a revolta. Duas carruagens que o maluco tem, hein? Tá de sacanagem. O cara tinha duas carruagens. Você tá louco. Me dá tudo que você tem aí. Alguém aqui? Esses arqueiros chazul são melhores do que os arqueiros... Peraí, porra. Não, peraí, caralho. Vem você pra cá. Não. Puxa. Eu vou defender minha casa. Porra, porra. Você e você. Você. Peraí. Oh. O jogo troll, mano. Você, você. Você, você. Pronto. O írisul agora tem arqueiros muito bons. 160. Melhores do que os meus arqueiros. Os mais fortes. São os arqueiros que deveriam ser mais fortes, né? O que é isso? Esse lugar não terminou de construir ainda. Vamos pagar aqui. Vamos fazer aqui um lugar bom aqui. Vamos pegar pedra. Uma hora a gente vai ter pedra suficiente para fazer as coisas, mas por enquanto tem que ser no vizinho. Ô, vizinho. Ô, vizinho. Me dá uma pedrinha. Compartilhe sua pedrinha comigo, vizinho. Beleza. Aqui em Tashup, vamos fazer isso aqui que vai reduzir o custo de construção. Bom, meu nobre inimigo, ou não tão nobre assim, porque você me causou problemas. Vamos, vamos, vamos. Vou tomar a sua cidade. Eu vou pegar a sua cidade. Meu Sabu Najib. Bom, acabar com a sua cidade, maluco. Você escolhe. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que não tem mais nada que eu possa fazer. Sabu Najib são extremamente... Olha isso, tem muita armadura, cara. Esses caras são insanos. Os Sabu Najib são a unidade mais foda que tem no jogo, por enquanto. Vamos vir aqui em cima. Eu vou saquear essa região aqui no próximo turno. Vou pilhar ela. Destruir aquela região ali. Desse jeito eu me vingo do que o cara fez comigo. O que esse cara tá fazendo aqui? Ah, vou colonizar aqui. Ah, não. Sacanagem, mano. Já tinham colonizado, galera. A estratégia que eu queria fazer deu errado. Vai embora. Dispensa você, então. Droga, hein? A estratégia que eu queria já não vai dar certo. Tá tudo bem, então. Vamos lá. Olha isso aqui. Um exército de... Quatro babacas aqui. Eu acho que eu consigo defender desse cara aqui. Tenho quase certeza. Eu acho que eu não vou precisar ficar indo pra cima de ninguém, não. Tenho quase certeza. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Satisfação e influência. Isso aqui é tudo bom, cara. Vamos melhorar isso aqui. Pra gente poder ter melhores unidades. Se esse cara vier cá pra baixo... Eu vou ter que preparar um exército aqui. Não adianta. Eu tinha acabado de tirar um general aqui. Eu vou ter que ter um exército aqui. Vamos recrutar. Deixa eu ver... Pronto. Esses caras vão ter que lutar com a gente de qualquer maneira. Eu não posso ativar o Shenzong Roar. Vamos saquear aqui. Para a minha família. Esse posto avançado aqui vai... Atrapalhar a gente se eles estiverem... Enchendo o nosso saco. Ponto de parada, Cananita. Acho que tá tudo bem aqui, não tá? Vamos vir aqui com esse exército. Eu poderia vir pra cá matar o cara. Mas não tenho intenção. Vamos vir aqui. Vamos destruir o Forte Cananita. Mano, essa cidade é poderosa, cara. O cara tem umas unidades muito poderosas. Olha isso aqui. Maluco forte da desgraça. Ah, eu posso usar isso aqui pra roubar uma unidade pra mim. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos só manter o cerco aqui. Permutas inspiradas com o Ascalão. Nós trabalhamos bem, eu e você. Madeira com comida? Olha. Tá ouro, hein? Peraí, maluco. Peraí. Eu quero... Eu acho que ele não tem bronze pra mim, né? Ele tem comida. Vamos ver. 500 de comida por... Deixa eu ver. Caramba, mano. É tão barato assim, meu amigo. Olha isso aqui. 40, 45, 46, 47. Olha isso, cara. O tanto que a gente consegue aqui. Vamos lá. E fornece um pouco de comida durante um tempo aí, meu amigo. Aqui eu acho que eu vou ser atacado. O cara vai meio que me sabotar e vai conseguir me atacar aqui. Eu já tô vendo isso. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu posso fazer um negócio de recrutamento aqui. Mas não vai adiantar de nada aqui. Pô, carruagem é bom, não é? Deixa eu ver aqui. Mesmo que sejam carruagens ruins, né? Carruagens cananitas. Olha. Velocidade boa. Talvez seja uma carruagem boa pra gente ter. Mas o prédio vai ocupar um espaço crucial aqui. É melhor fazer satisfação pra não ter revolta aqui. Revolta vai dar trabalho. Ahn, vamos lá. Vamos passar. Esse cara vai ter que lidar com dois exércitos aqui. O cara voltou, mano. O cara voltou aqui. Ele desistiu de me atacar e voltou. Trouxa demais, né? Ahn, vamos pegar... Replenish. Ahn, eu vou devastar. Devasta tudo. Vou devastar esse ponto de parada cananita também, que é inútil. Pra mim. Ahn... Acho que já tá na hora de fazer o cerco aqui. Vamos lá. Vou dizer um negócio. As unidades do cara são poderosas, cara. Mas eu acho que eu consigo... Ahn... Ajudar aqui com o meu pequeno exército aqui. O Irsu precisa disso, né? O pequeno exército pra ajudar. Senão a gente apanha. Eu achei... Ahn, primeira vez que eu joguei de Irsu. Se eu era muito sincero. Que as unidades dele não eram boas. Mas aí eu fui jogando e fui começando a entender. É... Os Sabu Najib, eles são uma faca de dois gumes. É... Ter Sabu Najib no exército... É diferente de ter... Ahn... Unidades boas. Porque os Sabu Najib... São loucos. Eles são berserkers, então... Não é uma coisa fácil de ter... É uma... É uma parada difícil. Então a gente acaba tendo que... Acaba tendo que ficar de olho, né? Em como a gente vai usar. Vamos lá. O cara quer pedra? Eu aceito. Ele vai me dar pedra, né? Bom... O inimigo nos atacou. Uns reforços. Um, dois... Três... Como assim? De onde é que sai? De onde é que sai tanto reforço? Eu não tô entendendo. Vou pegar um cara desse aqui. Pronto. Roubei um lanceiro pra mim. Não tem mais o que roubar aqui. Tá bom. Vamos... Caramba, mano. Vamos brigar. Vai ser uma mega batalha esse aqui. Vamos ter que ruxar com o sabo na jeep. E rezar pra ganhar. Vamos salvar duas vezes pra garantir. Vim do futuro pra avisar que a gente apanhou. Pros arqueiros inimigos, galera. Isso aqui... Isso aqui matou pra caramba. Vamos ter que recuar. Três coisas aqui que acabaram com a gente. Esse daqui... Esse daqui... A guarnição... E os arqueiros inimigos. Por que que eu não consigo andar com esse cara aqui? Mano, por que que eu não consigo andar? Tá sacanagem comigo, né? Minha, por que eu não consigo andar. Não. Tudo. Esse jogo tá de palhaçada comigo. Eu não consigo andar. Aí não, né? Olha isso aqui. Meu personagem bugou a impressão de mim. Ele bugou, né? Vamos fazer isso aqui. Saquear. Vamos ver aqui no meio das árvores. Vamos fazer uma emboscada aqui. Que se a gente conseguir emboscar um dos exércitos, a gente acaba com ele. O exército vai ser simplesmente destruído. Não vai ter como ele fazer mais nada. Melhora a cidade aqui. Esse general não se movimentou porque ele não consegue. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. E talvez a gente consiga... Ó, raiz de mandrágora. Pera aí. Raiz de mandrágora. Caramba, menos acúmulo de fadiga. Isso é ótimo. Vamos lá. Vamos avançar aqui. O cara fez vários exércitos. Isso é ridículo, cara. Um... Ouro por comida? Hum, tá bom. Emboscada bem sucedida. Vamos lá. Matamos. Babaca, hein? Seu trouxa. Eu vou te matar. Atacar a gente de novo aqui. Agora eu não sei se tem como ganhar. Eu acho que tem como ganhar agora, hein? Deixa eu pensar. Hum, tem a guarnição ainda. Como é que eu faço pra pegar esses caras aqui desprevenidos, hein? Vamos tentar... Eu posso roubar a unidade deles aqui. Eu vou roubar esse arqueiro sírio de armadura aqui. Pronto. Me dá esse arqueiro sírio pra mim aqui, trouxa. Eu acho que tem como ganhar esse cara aqui, mano. Com essas unidades aqui. Vamos lá. Salva. Agora a gente vai. Agora é sem medo. Eu vou começar cansado com esse cara aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá. Putz, nosso exército apareceu do outro lado do mapa, cara. Você tá maluco? Olha isso. Nossa. Metade aqui, metade aqui. Ih, cara. Que maluquice, velho. Metade do... Metade de um lado, metade do outro. Não faz sentido nenhum isso. Negócio não faz sentido nenhum, cara. Deixa eu ver aqui. O que que tá faltando aqui? Tem os rabiru tudo... Os rabiru tão tudo torto, cara. Tá cada um de um lado. Vamos ficar aqui. Caraca, o Isu também. Apareceu tortaço do outro lado do mapa. Esses caras vão vir pra cima da gente tudo junto, né? Se vier tudo junto, vai apanhar. Eu não posso esperar para eles abençoarem. Olha os malucos aqui com a pedra aqui. Eles vão matar esse cara aqui. Esses arremessadores de pedra aqui. Eu não posso sentir esse arremessador de pedra aqui. Os rabiruos do Kanan. Apera, os rabiruos. Eles vão morrer. Aqui, nossos arqueiros. Eu acho que eu vou me aproximar com os arqueiros, porque... Não temos escolha. Não temos escolha. Se aproxima logo. Porque os sabonajip, eles vão correr. Então a gente não tem escolha. Talvez eu não coloque o Isu pra lutar aqui, hein? Tô pensando, galera. Tô pensando se talvez o Isu não deva lutar aqui. Segura esses malucos aqui com esses caras. É, os sabonajip já estão loucos já, galera. Já aconteceu. Ele já começou. Vamos atirar aqui. E o Isu lança aqui. O Sabonajip tá muito louco, cara. Bufa eles aqui. Vou meter flechada aqui nos caras aqui. Mete flechada ali na frente. Eu conto com o Sabonajip pra gente ganhar essa batalha aqui. Senão a gente vai perder. Vem pra cá. Tamo quase matando o general inimigo. Ele tá correndo. Mira no outro aqui. Mira no outro aqui. Maluco é muito dano. Cadê o Isu? Matar esse cara aqui de flechada aqui. Eu acho que a gente quase conseguiu dizimar um flanco inteiro. Boa, matamos um general já. Esse aqui volta pra cá. Eu não sei se esses caras, esses arqueiros sírios vão dar trabalho, mas a gente tem que segurar eles, né? Sempre forte. Essa é a maneira, irmãos. Vem para a marcha. Ataca aqui. Eu sou a tua morte. Isso é hopeless. Parece que a gente conseguiu, eu acho. Marcha. Retire, dammit. Axe-warriores. Meus a tua morte. Atira aqui. Atira aqui. Esses caras indo pra cima não dá trabalho. Ou esses caras aqui vão atirar? Boa. Esses caras aqui estão todos morrendo, mano. Não foi uma boa ideia pra eles lutar com a gente na lama, hein? Atira aqui. Seguramos todo mundo aqui. Porrada tá comendo. Atira no general inimigo e tá vindo ali. Olha isso, cara. A quantidade de flechado que ele tá levando. É muita flecha, garoto. O cara não vai aguentar, não. Morreu, matou. Mas o general inimigo. Não se preocupe. Acabamos com os caras aqui. Sobrou nada aqui, doido. Olha isso aqui. O tanto de coisa voando aqui. Aqui já era, né? Trouxe, Spears! Com mim! Aqui acabou. Aqui já era. Eu não sei como a gente ganhou isso aqui. O inimigo definitivamente perdeu pro... 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 Pro fator Sabu Najib. Que era o fator que... Fez ele perder aqui. Nossas unidades são muito poderosas, cara. Tinha que ser proibido pela lei. Utilizar Sabu Najib. Os caras jogam sozinho. E ainda ganham pra você. A gente matou quase todos os generais. Até nossa munição acabar. Boa, finaliza aqui. Vem pra cá todo mundo junto. Mata aqui. Olha como é que é horrível correr atrás de fundeiros, né? No Total War Troy, nós tínhamos o mesmo problema. Correr atrás de fundeiro era um problema... Problema ferrado, mano. Como é que a gente vai sair daqui agora? Pra ir atrás dos inimigos. Vem pra cá. Tem outro inimigo que aguenta brigar. Outros que não aguentam brigar. Beleza, ganhamos. Aparentemente a gente ganhou aqui. Voltou uns caras aqui pra cima. Voltou uns porreteiros aqui, mano. Ae, recuaram. GG. Conseguimos ganhar. Caramba, que batalha épica, doido. Os arqueiros trucidaram os generais que andavam na lama. Ae. Cara, nossa vitória, galera. Graças ao arqueiro sírio de armadura, que compensou os números. Olha quanto nossos arqueiros mataram. 60, 40. Os caras mataram muito. Mataram mais do que os espadachins Sabu Najib. A gente matou muito, cara. Muito. O que nós devemos fazer agora? Vamos pegar uns pontos aqui Pegar uns pontos aqui que vão ajudar Você, vem aqui Eu consigo andar Esse general bugou Esse general, ah, desbugou Tava bugado, cara, não consegui andar Beleza, finaliza esse cara aqui Caramba, hein Ótima performance, meu nobre soldado Upei mais um nível Pega mais um ponto Que bom Chegou a hora Do ir o sul Deleitar-se com o cerco O inimigo tá fraco Ele tem vários arqueiros sírios aqui Bem fortes e tudo mais Porém Eu tenho condições de vencer Ah, vamos lá Quem tá muito fraco Vai ser fundido com o outro aqui Deixa eu ver Você e você Se não, a gente tá ferrado, né? Vamos vir aqui Esse cara vai ter que lutar com dois exércitos nossos agora Eu acho que o inimigo vai atacar a gente Como ele sempre faz, né? Mas a gente vai acabar com ele depois Vamos vir aqui Vamos pegar isso aqui Menos manutenção Isso aqui vai ajudar pra caramba Eu peguei até aqui Que melhora a construção Eu poderia dar upgrade em Texup Ou eu poderia esperar Deixa eu me pensar Em Damasco tem construção pra fazer Aqui em Jauá Posso pegar isso aqui, ó Recrutar nativos Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar Nível de recrutamento Já tá nível alto o recrutamento dessa cidade aqui Não precisaria pegar mais Deixa eu ver Eu vou tentar fazer algo em Jauá Isso aqui seria bom Produção de recurso E mais mão de obra Ou não vale a pena botar um desse Em todos os lugares Não vale a pena botar um Em todos os lugares Não Vamos colocar uma torre de guarda Porque a gente tá na fronteira Com um suposto inimigo aqui, né? A gente tem que partir do princípio Que a gente vai ser atacado A qualquer momento Então é melhor fazer isso Dar upgrade aqui Pronto É isso, cara Pera aí Não vou usar o Shenzong Vamos pegar esse exército aqui Esse exército aqui vai ajudar a gente Vamos vir com esse exército aqui Lembrando que o inimigo tem mais uma Cara, essa cidade é muito nível alto, cara Essa cidade de Halab Ela é uma cidade muito nível alto, cara O inimigo tem vantagem ainda Deixa eu ver Não tem arma Isso aqui não vai servir de nada Não tem nada bom aqui Vamos só passar o turno Deixa eu ver se tem mão de obra Em algum lugar ociosa Zero Vamos passar Só tem um Atacaram a gente de novo No campo de batalha A gente vai ter reforço Eles estão enfraquecidos Vamos lá Vamos salvar Vamos utilizar aqui o Exibição de poder Deixa eu ver se dá pra roubar alguma unidade Não dá pra roubar nenhuma unidade inimiga Talvez desse pra roubar um arqueiro sírio Mas não vai dar, não Vamos lá Salva E vamos cair na porrada aqui, mano Vamos ganhar isso aqui Vamos lá Vim pra cá Já vão vir pra cá Nossa, nosso exército chegou logo aqui, cara Vamos vir pra cá Sem perder tempo aqui Já vão vir pra cá, galera Vamos acabar com o inimigo aqui Já vamos acabar com os caras aqui Vou mirar flechadas do general inimigo Os caras começam do lado do reforço Não é ruim Começar do lado dos reforços Não é uma coisa ruim não Vamos pra cá Vamos ver se a gente consegue pegar esses caras aqui Atira aqui, né Vamos meter flechada nesses caras aqui Se tiver chegando perto a gente charge eles pelo lado Cadê o resto do inimigo que não aparece? Um pouquinho aqui Charge aqui Charge aqui Pronto Agora eu tô vendo o inimigo aqui do lado Filho da mãe Eu atiro aqui Acho que eu vou atirar aqui, mano Aqui dá pra acertar os caras pelo lado assim Acho que dá pra acertar aqui Não é difícil não Aqui a gente tem os inimigos mais fortes, né Os recrutas Aqui vai dar problema Não, aqui são os mais fortes Aqui era a guarnição Olha só Vamos vir aqui Vamos vir aqui, então Já já os sabunajib vão cair na porrada Eu já tô até vendo Vamos tacar lança aqui Vamos ver os caras brigarem Beleza, aqui acabou Aqui acabou pros caras Aqui a gente segurou o máximo que deu, mas a gente perdeu Não tem problema não Charge aqui Vamos virar aqui Vamos vir pra cá Mata aqueles merdinhas ali Vamos ter que segurar o máximo que a gente conseguir aqui Olha o sabunajib puto indo pra cima do general inimigo, cara Esses aqui estão parados aqui Porque eles meio que dão uma bugada Beleza, o general inimigo tá morrendo aqui Pro tanto de flechada que ele tá levando, né Boa, matamos um general inimigo Perfeito Não, jogo Me trola não, jogo Vamos pra cá O Insu vai morrer Desse jeito o Insu vai morrer Ataca aqui Esses espadachinhos veteranos tem que morrer Tanca aqui Tanca aqui esse cara Olha o tanto de flechada que esse cara tá levando, mano Puta merda Põe pra cá Boa, aqui deu certo Por que que esses caras tão aqui Caramba, tem sabunajib lutando contra os arqueiros aqui também, cara A gente tá tudo ferrado aqui Eu sou bloodshed Pulse, release Release Beleza, morre aqui todo mundo Vamos atacar aqui O meu problema são esses escudeiros canonitas aqui, cara Vou meter flechada nesses caras aqui O que é que esse cara aqui não morre? O filho da puta Vamos tentar matar esse cara aqui, porque tá foda, galera Beleza, flechada nas costas aqui Vai acabar com esses inimigos aqui Vem pra cá, Irsu Ative isso aqui, não precisa lutar mais não Vamos mirar aqui Mete flechada aqui Pronto, tá matando os caras aqui na lateral Boa, os caras tão correndo Vem pra cá os dois Eles não morreram não Esses caras aqui Agora tá morrendo tudo Olha a lama, cara De novo a lama A lama é o melhor elemento que tem aqui no jogo pra nos ajudar Vou mirar aqui Não sei se vai dar pra matar esses caras aqui com arqueiro, vamos tentar Vale a pena tentar, munição acabou, mas a gente segurou aqui o chá Eu acho que dá pra matar, hein? Hum, a batalha nossa, maluco Dominamos aqui Aqui acabou a munição, ganhamos Os guerreiros de Canaan Acredito que ganhamos aqui, galera Seguramos os caras ali com saqueadores, abriram o máximo que deu e ganhamos Caramba, que batalha ferrada, cara Olha aí Sabu na gibi indo atrás dos arqueiros Dos fundeiros inimigos, cara Que loucura, velho Ganhamos Não perdemos nenhum general GG Só vitória acirrada, mano Caramba Toma, toma Ah, maluco O Isu saiu cheio de sangue Não perdemos ninguém aqui Hum, vamos pegar Replenish Foi ruim pra eles, né? Apesar de que os arqueiros sirios deles aqui só correram Nem entraram na batalha Hum, vamos lá Vamos ver como é que a gente vai lutar aqui Eu vou juntar esse outro exército aqui, ó Vou juntar esse cara aqui E a gente vai só invadir aqui e vai ganhar Eu acho que eu vou pegar mais Replenish com isso Vamos lá Não, você tá de brincadeira comigo, né? Não, você tá de palhaçada comigo, né? Olha isso, cara O exército do Isu vai ser inteiro aniquilado Vitória cadmê, né? Esse cerco aqui São essas unidades aqui, cara Esses malucos aqui de armadura Esses sirios aqui Não acredito nisso, velho Eu acho que é um sacrifício a se fazer, não é? Os reforços, mas o exército do Isu Hum, ou eu espero a escada ficar pronta? Será que a escada... Ela aumenta a chance de eu ganhar? Eu acho que a escada aumenta a chance de eu ganhar Eu tenho quase certeza Vamos fazer o seguinte Por segurança Vamos dar o debuff aqui no cara Putz, vai durar um turno só, não tem problema Por segurança Vamos esperar as escadas Só pra gente não ter nosso exército aniquilado Vamos fazer isso aqui Depois a gente entra aqui nesse lado A gente cura nosso exército Hum, deixa eu ver Vamos pegar a escola de artes Pra poder dar um upgrade bom Na moral dos caras Cara Que loucura, velho A gente... Olha a tábua de construção Pra todos os entrepostos Isso aqui é muito útil Vamos botar no outro cara Esse daqui Pronto Vamos lá Saquear aqui Pronto, vamos ficar de boa aqui Vamos esperar Vamos esperar um turno Junto a você e você Junto a você e você Acho que não, né Vamos deixar o Sabu Najib de boa aqui Com garantia Eu vou passar o turno Só pra gente gerar as escadinhas Pra poder lutar Vamos lá Não Não vou te dar meu ouro, não Eu acho que deu, hein Vamos lá Parece que aumentou aqui Aumentou a chance de ganhar Deixa eu ver o que eu vou perder aqui Eu não quero perder meu Sabu Najib Ou Ou tanto faz Acho que tanto faz Se eu vou perder esse Sabu Najib Machadeiro aqui E o Rabiru Whatever, né Não tem problema Eu recruto de novo Vamos lá As escadas realmente ajudaram Um tiquinho aqui Um pouquinho, mas ajudou Filho da mano Desgraçado Ah lá, pronto Conseguimos, cara Tomamos a cidade A capital do maluco aqui Ahn Espoliar e ocupar, né Vingança 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 por tudo Que fizeram comigo Pronto Descobrimos El E dois deuses Aqui Estamos prontos Pra avançar Aqui Vamos lá Vamos consertar isso aqui Olha isso, cara Essa cidade tinha tudo, galera Essa vai ser Nossa nova província militar Olha isso aqui Eles tinham tudo aqui Pra recrutar Eles tinham tudo Que a gente pode imaginar Aqui Por isso que ela era Tão poderosa Eu quero pedra, maluco Me dá pedra Você quer ouro? Toma 100 de ouro aí Não, toma Toma 77 Vai, desgraça Desgraçado Deixa eu ver Aqui Recrutamento Vamos consertar isso aqui Isso aqui é de nativos Não é de Sabu Najib Mas a gente pode compensar O que faltou aqui De Sabu Najib Com nativos Aí a gente vai poder Dar uma surra Olha isso Olha isso 190, 44 Maluco Assim Meu nome é tchau Vamos ver Quem acha que eles são Estranhos Beleza Os arqueiros dos caras São tipo mil vezes melhor Do que o meu Esses aqui também são ruins Seria bom Eu vou misturar um no outro Recruta mais um aqui Depois eu vou trocar Os caras Essas aqui são só unidades Cananitas, né Agora sim O bagulho vai ficar sério Ó, tem um maluco Sírio aqui Agora sim o negócio Ficou sério, galera Tem até carruagem Cananita com armadura Aqui, mano Nossa Eu vou defender minha casa Vamos vir aqui Deixa eu ver Eu acho que é uma boa Vim aqui Pra se curar melhor Aqui desse lado E fortalecer Essa região aqui Porque eu acho Que o cara vai me atacar O cara é meio idiota Ele tem umas ideias Meio burra Mas ele não é Completamente estúpido Ele vai me atacar Eventualmente Eu só não sei quando, né Ai, cara O mundo é caos A gente peitou um exército Problemático aqui, hein Agora a gente não vai mais Ter dificuldade, não O nosso exército Vai conseguir dar conta De lutar Livro de estoque Do azarão Ponta de não sei o que Com enxoco Isso aqui só é bom Quando a gente vier com Com Guarda-costas Que tacam flecha, né Vamos passar Difícil destruir Esse inimigo, hein Não vou fazer paz Com você, não Deu muito trabalho Beleza X1 Deixa eu ver Eu posso fazer coisa Aqui de replenish Eu até posso Mas não vale a pena Vamos fazer o seguinte Esses machadeiros Eu não vou estar levando Eu vou estar Recrutando Um sabo na jeep Depois Eu vou ficar com esse cara Aqui um tempo Mas depois Eu vou trocar Por um sabo na jeep Deixa eu ver Já dá pra recrutar Vou recrutar uma carruagem só Carruagem custa madeira, né Temos um problema Deixa eu ver Eu acho que eu já tô bom De infantaria Não tô Esses caras dão mais dano Mas esses aqui Tem um range Um range maior Eles são emboscadores Perfurantes São leves Eles são melhores Do que os escaramuçadores Rapiru Deixa eu pensar aqui Lanceiro eu não vou nem recrutar Acho que não vale a pena Seria uma perda de tempo isso Vamos recrutar um cara Desse aqui Deixa eu ver Lanceiro veterano Renomado, hein Saqueador Armadura escudo Boa moral Pesado Forte contra carruagem Olha Os dois são muito parecidos, né Mas um é espadachim Acho que eu não vou recrutar mais nada Tá bom assim Eu vou ficar com esses três caras aqui Enquanto a gente não tem o necessário Pra invadir o território dos outros Deixa eu ver Vamos vir aqui com esse cara aqui Pegar manutenção aqui Pra não ter problema Acho que eu posso debandar esse exército aqui Não posso? Talvez ajude com a comida Não, não vou fazer isso não Ficar aqui Mesmo que eu debande esse exército Não vai ajudar com a comida Não vai mudar nada Vamos pegar bônus aqui Pronto Pra cá Acho que eu vou só descer com esse cara aqui Vamos voltar cá pra baixo Que aqui o upkeep é menor Maruco Mais um turno parado aqui, galera Senão a gente vai morrer Deixa eu ver Aqui não vou pegar isso Tem nada que eu possa pegar aqui Que vai ajudar Eu vou pegar o que eu quero Divindades locais mudou A gente só liberou novos deuses, né Eu acho que eu vou estar trocando Pro deus Pro deus Ian mesmo Porque ele dá alimento E satisfação E manutenção Eu acho que ele é o melhor deus Pra gente ter Deixa eu ver se tem outras divindades E titas Esse cara que eu não tô nem aí XP Blá, blá, blá Blá, blá Quem é que tem bronze, hein Justamente o cara que eu construí aqui Será que o 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 Será que ele aceita trocar Um bronze maneiro aqui Quanto que ele tem Ele tem dois mil 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 de bronze por Mil de ouro Nossa, é muito, hein Caramba, cara 500 440 430 420 410 308 Maluco Beleza 350 Vai 350 Vai Eu vou fazer Aliança com ele Daqui a pouco E ele vai ficar Tranquilo Cara, eu tô Benzão aqui Eu poderia até Recrutar Dois lanceiros Um lanceiro Vamos recrutar Um lanceiro Perfeito Permutas inspiradas Ascalão Não sei se eu vou Querer fazer mais, não Não, ele Meio que não vai Ele não deve ter O necessário Pra voltar Fazer a permuta Tem esse problema Também Aqui Deixa eu ver Vamos fazer Só um entreposto Aqui Vamos fazer Deixa eu ver Posto comercial Isso aqui Tá comida, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Posto de vigia Onde é que eu construí Esse posto de vigia? É aqui? Não É aqui Não, aqui não Aqui desfaz Posto de vigia Vigia tem que ser Acho que tem que ser Aqui O cara tem que dar A volta Pra quebrar E aqui Eu não vou fazer Mais nada Não sobrou dinheiro Vamos passar o turno Surge um novo inimigo Surge um novo inimigo Ah Os povos do mar Estão chegando aqui Mas eles não estão invadindo Nossas terras não Por enquanto Vamos pegar a emboscada aqui E vamos vir direto pra cá Aqui o outro Keep é bem menor Nessa província Cadê? Pronto É bem menos comida Bom Já dá pra atacar Nossos inimigos A gente tem até carruagem Vocês estão ferrados Agora maluco Vocês brigaram com o cara Errado Eu não tenho madeira Caramba Por que eu não tenho madeira Eu vou ter que ir atrás De madeira Galera Quem é que é madeira Pra trocar comigo aí Ascalão Deixa eu ver 800 de madeira Por Deixa eu ver Dinheirinhos Mil 600 De dinheirinhos Acho que Ascalão Provavelmente vai ser destruída Pelos povos Do mar Os povos surfistas Isso vai me dar Uma Uma chance De Isso vai me dar Uma chance De não Sucumbir a eles Porque quando eu descer Pra lá Pra lá Pra baixo Pra Ascalão Eu vou ter problema Com esses caras aí Cara Eu vou guardar Pra dar upgrade aqui Eu não vou dar upgrade Ali em cima agora não Vou guardar Isso Tem um pequeno exército Aqui hein Vamos fazer Vamos fazer Uma emboscada Aqui General não Movimentado Vamos entregar Senão vai revoltar Ali A gente vai se ferrar Ali Daqui a quatro A gente vai destruir Esses caras Vai ganhar madeira Pra cacete Mano Nossa Eu já tô até vendo Tanto de madeira Que a gente vai ganhar Vamos passar O nosso inimigo O nosso inimigo Não quis nos atacar E eu também faria o mesmo Se fosse ele né Olha isso aqui Só tem a guarnição Do povoado Só Vou devastar Eu acho que eu consigo Lutar com esse merda Aqui Vamos lá Nossa Consigo Caramba Mano Vamos salvar Antes É claro né Nossa maluco Cês tão ferrado Meu sabo Najib Vão invadir Essa cidade Vão comer Todo mundo Não vai sobrar Uma criança Olha essas carruagens Mano Cananitas Muito maneiras É a mais legal Até agora Essa é pra Essa é pra atropelar Vamos vir aqui Nos nossos arqueiros Sirius Antes da batalha começar É por isso que esses caras Destroem a gente Olha isso mano Elmo Os caras são Os caras são indestrutíveis E eles acabam com a gente A qualquer momento Bom Vamos lá Vamos vir aqui pra frente Irsu Vem pra cá Os sabo Najib Vão charjar Não tem como impedir Vamos charjar o general Com carruagem Deixa eu ver Acho que a gente pode Vim pra cá mano Vamos pegar a carruagem Aqui Eu quero ver o poder Dessa carruagem Aqui Bônus de investida 69 Quero muito ver O dano Dessa carruagem Se eu puder Causar um estrago No general Inimigo aqui Que tá de costa mano Ele tá de costa cara O imbecil Tá de costa velho Olha isso Nossa Esse cara tá fudido Olha isso Nossa Que idiota cara Vamos sair daqui Foi um bom dano A carruagem Olha isso cara Metade Matou Matou o general General inimigo Morreu Velho O cara não aguentou A carruagem A carruagem matou A carruagem matou Ainda botou pra debandar Ainda o general inimigo Caramba Doido Muito foda A carruagem Essa carruagem sim Essa sim É do demônio Eu posso triturar As unidades inimigas Ou eu posso triturar Os inimigos De maneira geral Eu posso triturar A cidade Ou posso triturar Os inimigos Tô pensando O que eu vou fazer aqui Vamos vir aqui Caramba A carruagem Enregaçou Galera Vamos vir aqui Aqui a gente Tá matando Todo mundo aqui Não vai sobrar ninguém Pronto Já tá morrendo Acabou aqui Acabou aqui Vamos vir aqui Tentar impedir Minha carruagem De morrer Né Coitado Vamos matar Esses espadachins Canonitas Veteranos Se o jogo Para de travar A gente mata Todo mundo Se não A gente tá ferrado Beleza Ataca aqui Ô meu Deus do céu Travando Entra aqui Esses caras Ô caralho Meu Deus do céu É o fogo O fogo Só tá Esse fogo Tá diferente Não tá Se vocês jogaram Total Tentar Se vocês jogaram Three Kingdoms Vocês vão lembrar Que o fogo lá Ele era muito mais levinho O fogo lá travava menos que aqui Aqui tá travando mal Olha isso cara Que nojeira velho Para de travar Uma porra Vamos lá Ah cara A carruagem ficou presa E você pra cá E você pra cá E você pra cá Carruagem Passa pra cá Carruagem Boa Conseguimos matar A carruagem Os caras Aqui A carruagem Também morreu Mas conseguimos matar Os caras Aqui A carruagem Serviu o propósito Dela Charjar E pegar Kill Aqui Os Sabo Najib Começaram a invadir Com a loucura Na cabeça Ali Para de atirar No Ixu Pelo amor de Deus Vamos lá Os caras Tão muito loucos Aqui Tão em berserk Os caras Vamos ver Nossa Os caras Os arqueiros Tudo morrendo É o arqueiro Que tá Tancando Caramba Coitado Beleza Aqui A gente parece Que ganhou Agora Se o Sabo Najib Vão respeitar Os nossos Comandos Eu não sei Ataca Aqui Continua Atirando Aqui Com os malucos Aqui Da lança Meio que a gente Tá Olha isso Aqui Recua Pra cá Porque se o inimigo Vier pra cima De mim Aqui E ele Vier por trás Desse cara Eu mato Ele aqui Então recua Pra cá Melhor maneira De fazer as coisas É recuando Aqui Que porra é essa É pra cá O Sabo Najib Tá bugado Ali Ele tá com aquele bug De Só atacar Que ele tá vendo E como ele tá vendo Pouca gente Ele não tá indo Esse cara Que não tá fugindo Por que Agora ele tá fugindo Agora ele vai fugir De vez Tá morrendo Irmão Vocês não tão morrendo Não Vocês não tão correndo Não Pelo amor de Deus Corre Vai embora Deixa eu ver Esses caras Isso é covardia Vamos recuar Vamos recuar Vamos usar a parada De recuar E seguro Aqui Mano No que eu recuperei O comando Do Sabo Najib Ele saiu Do meu comando Filho da mãe Pronto Tamo conseguindo Recuar Aqui devagar Caramba Cara Eu nunca vi Pessoas tão Indisciplinadas Assim No meu exército Você tá louco Vamos vir aqui Olha lá Eles não tão Eu perdi o controle Deles E eles não tão Enxergando o cara Então logo Eles não tão lutando Isso é sacanagem Isso é o jogo Me tirando uma unidade O jogo Me tirou o controle Da unidade E ela não tá jogando Eu vou correr pra cá Não tem o que fazer Aqui Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vocês aqui Não tem o que fazer Correm pra cá Porque eu não tenho o que fazer Meu Ah mano Tem que ficar toda hora Usando o Sabu Najib Porque eles não obedecem Seus comandos direito Vamos atirar ali Com esses caras aqui Olha isso O incômodo que é Olha o cara voltando aqui O cara é maluco Vai embora Eu ia atacar fogo Na cidade Mas eu fiquei pensando Não vale a pena Já estamos ganhando Pra que atacar fogo Na cidade Vamos lá Bufa aqui a gente Com dano corpo a corpo A gente vai triturar Esse maluco aqui Difícil matar esses inimigos Vamos tentar jogar lança E fazer os caras Virem pra cima Os Sabu Najib Estão full HP Eu só não consigo jogar Com eles É engraçado Eu só não consigo jogar Com os caras Tá ligado Eles estão fazendo O que eles querem Ali Aqui Acabou né Aqui não tem o que fazer Só volta Beleza Ganhamos aqui Aqui tá morrendo tudo Tem uns arqueiros Xazu lutando Contra os espadachinhos Aqui Não tá sendo muito bonito Não Mas os caras Tão perdendo pra gente E não é necessário Mais lutar Aqui pra morrer Vamos ter que voltar Pra cá Não tem mais o que fazer Caraca Esse cara aqui Maluco Perdeu o controle Cara Como é que joga Esse maluco aqui Eles são bons Mas é um exército Inteiro de berserk Os caras vão ser bons Mas eles vão perder o controle Vamos lá Porrada Olha o charge aqui Doido Nossa O cara tomou uma lançada No pescoço ali Mata esses caras aqui Pra não perder tempo Esse maluco aqui Tá meio louco Ele não sabe Se volta ao normal Olha isso aqui Isso aqui é um bug Na moral O cara tá Ele não Eu não consigo controlar E ele parou no meio do caminho Esse sabo na jive Funcionam bem Mas quando eles tem Esse problema De movimentação Que as unidades costumam ter De ficar agarrado Olha lá Olha esse cara aqui Ele tá indo Até a morte Aqui Ai cara Vai ser impressionante Isso Na moral Começou um mormaço Agora aqui Ai como é que eu vou fazer isso Mano Vem aqui Os carinha atacando lança Na gente aqui Impressionante Velho Vamos vir pra cá Tamo capturando ali O meio Cacete Os caras atacando flecha Na gente Vem pra cá Que a gente vai perder aqui Vamos lá Vamos vir aqui Faz aqui o Olha isso aqui Maluco Vai embora daqui Desgraçado Atrapalhando nós Aqui Agora eu preciso De todos os restantes Olha isso Velho Todos os restantes Demais Sabu Najib Sabu Najib Assemble Vamos vir aqui Nossos caras Tão muito loucos Lutando Pronto Buffa todo mundo GG Eles lutam Que nem cachorro Cara Beleza Fica aqui Todo mundo Fica aqui O seu soldadinho Tão botando os caras Pra correr aqui Mano Não tá sobrando nada Aqui dos caras Esses caras aqui Tão de palhaçada Eles chegaram Do lado do inimigo Não tão lutando Por que Ó o cara aqui Esse cara aqui É um daqueles idiotas Que tava Que tava sem lutar É sempre assim Vamos ativar a defesa Aqui com o Mirosul Pra não morrer Eu não quero morrer Ó os caras dando volta Aqui Escudeiro É sempre assim Tudo covarde Ó o cara Perdeu o controle De novo aqui Olha cara Você é um negócio Velho Essas unidades Aqui que vão perder O controle Eles são legais Eles são legais Até a gente começar Até a parte da 2 Tá ligado Vamos atirar aqui Dos caras Aqui Atirar por cima Acho que tem como atirar por cima Até matar Vamos ver Pronto Consegui encharjar Consegui entrar aqui no meio Esse cara que não corre O maluco é É o predestinado É o cara que vai acabar Com todo o Total War No planeta Com eu Vai marchando Sim Esse cara tá maluco Até agora aqui parado Os caras não querem fazer parede Olha isso Brincadeira Aí ganhamos Maluco Caramba Sabu na jips Vocês são Bando de filha da mãe Eu vou ter que substituir Esses caras aqui Depois galera Caramba Vamos lá Caramba Que batalha Foi uma batalha Muito ferrada Maluco Eu não vou Eu posso espoliar E ocupar Pra encher a vida Mas não vai valer a pena Vamos só ocupar E destruímos O nosso inimigo Galera Olha Olha Tem que dizer um negócio Pra vocês Essa Batalha Foi Foda Mais porque os nossos Rabirus Eles são Incontroláveis É Mais porque os nossos Aliados Eles são Incontroláveis Do que pela Dificuldade em si A dificuldade em si Foi tranquila Son of Cane Eu vou mandar esse cara aqui embora Vai embora Cara Pronto Economiza uma baita De uma comida E vamos dar upgrade Na capital Bom galera Gostei desse episódio Emocionante Uma brigaiada E caramba No próximo episódio A gente vai ver A gente vai ver Mais porradaria E a gente vai estar lidando Com os nossos vizinhos aqui Provavelmente eu vou estar Destruindo nossos vizinhos Aqui dessa região Eu não vou querer Ter esses vizinhos Esse cara aqui tem bronze Aqui é uma capital Que eu preciso ter O Garit Eu não sei se eu vou estar Conseguindo tomar a capital De uma vez É óbvio que não Então eu vou ter que ir Pelo lado ali Fazer shenanigans Como vocês sabem E no próximo episódio Preparem-se Porque se esse aqui Foi difícil Com essa facção Merdinha aqui Esse aqui vai ser Um pouquinho mais difícil Já estou até esperando Dificuldade Talvez eu até monte Um segundo exército Para lutar Contra os meus inimigos Ali né Quem sabe Vamos pensar Vamos pensar nisso né Obrigado por terem assistido Fui